Passa todo mundo na frente aí, olha o tanto de mano, ó Cola aí, o bonde tem que colar aqui com a veneno, tiozão Todo mundo, todo mundo junto, vamos agrupar os mano aí Olha que top, véi, pique gangster, tá ligado, mano? Louco o rolê, mano Essa gangue é pesadona, hein? Essa gangue aqui, você é louco, mano Você é louco, cara Aqui é a gangue do, só a gangue do Zé Borrachão, tá ligado? Só a gangue do Danoninho sem colher, tiozão Abracadabra E salve rapaziada, Galimano aqui Trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo marotão de Forza Horizon 3 Aqui no canal, pesado, tá ligado? Nós tamo naquele pique marotão, mano E galera, o bagulho é o seguinte, mano Devido ao sucesso do nosso vídeo dos garotos mais ricos de Dubai e seus carros Hoje estou trazendo um mega encontro de super carros Porque o tema de hoje é o seguinte Os garotos mais ricos de Hollywood e suas naves, tá ligado? É, malandro Só tem nave chapada no rolê Tô com a galera dos insanos aqui, ó Aqui o primeiro carro, galerinha, nada mais, nada menos Do que uma Ferrari FXXK Zica do Pântano Ela é minha O segundo carro aqui, mano É uma Super McLaren P1 do meu parceiro Vila O terceiro, mano, é um Coinseg One do meu parceiro Taf MBR O quarto, galera, estamos com uma linda, sensacional Lamborghini Veneno do meu parceiro Mutante On Game Zica do Pantanal Aqui, mano, tamo com o meu parceiro Nascimento também Que tá no Porsche Carreira GT, mano Cê é louco, o Paul Walker morreu num desse aqui, mano Tamo aqui com o nosso parceiro também Que é o GQ, tá ligado? Que tá com GTA, Espanha, GT Zica do Pantanal, tá ligado? Top demais Então, galerinha, mano O pega vai ser insano Já deixa um salve pra galera aí, ô seus loucos da cabeça Salve aí, galera Demorou, rapaziada O canal do Taf, do Mutante e do GQ Tá na descrição pra vocês se inscreverem lá no final do vídeo, fechou? Tamo junto, vamos que vamos Que o bagulho é louco, tiozão Já vai saindo aí, Mutante Você quer o pica-seca do rolê aí, malandro Bora aí, parça É tanta nave que tá dando até um lag aqui, tiozão Cê é louco Cê é louco, só nave e monstra, mano Malandro do céu Espera eu aí, mano Espera eu aí Então, galerinha, é o seguinte, né? Vamos dar um rolê, pique e encontro, tá ligado? Vamos dar um pião na cidade aqui Manja, galera Que o nosso tema aqui é os garotos mais ricos de Hollywood, né, galerinha? Então, né? Vamos dar um pião aqui na cidade Depois vamos pro retão tirar um pega, né, mano? Pegar aquele peguinha pra ver quem que tá andando mais Quem que é o mais pica do rolê Pode andar mais rápido aí, galera Pra ver quem que é o mais pica do rolê e tal, mano E depois nós vamos pro aeroporto, bater uma arrancada E depois nós vamos finalizar lá no posto Então não é, mudanteira? É isso aí, galera Vamos que vamos aí Que a parada vai ser sinistra Só nave e monstra, gale Cê é louco, mano Cê é louco, mano E pode conversar aí, viu, rapaziada Que o bagulho aqui é louco, viu? Certeza, tiozão Certeza, só se negando monstramente Cê é louco Só tem o Zé Mudinho Olha o Gold Só tem o Zé Mudinho no bagulho aí, tiozão Cê é louco, mano Só os caras ricos, tiozão Só os caras ricos, tiozão Só os desumildes, tiozão Cê é louco Só os ricão aí Os caras tão empolgadão pra gravar o vídeo comigo aqui Cê é louco, mano Cê é louco, mano O Coen segue aqui, tá bonito, hein, mano Aí, mano Só vou passar aí na frente dos manos Pra vocês verem as naves aí, ó Se liga, ó Ó o Carreira aqui, pesado, ó Cê é louco Cuidado pra não bater isso pro dia aí, hein, mano Cê é louco Cê é uma bomba, hein Tamo aqui com o nosso parceiro aqui também Cê é louco O Villa, que tá de McLaren P1 Amarelona Olha que top a nave do mano Aqui na frente tamo com o Papagoleão aí, né, mano O Mago das Pistas aí Que é o Mutante, né, mano O cara é o Chupacabra das estradas Dá um look A nave dele aí Pesado Só de veneno, tiozão O Lamborghini é sinistra, parça Cê é louco, mano Tem um colar pendurado no aerofólio ali, mano Cê é louco Nem vou falar do que que é, mano Tá ligado Que o bagulho é louco O bagulho é louco O cara é sujo É sujo O cara é pesado, mano O cara é pesado E aí, galerinha Como é que tá a expectativa pro rolê aí? Cês tão curtindo o rolê insano com as naves monstras, mano? Eu quero acelerar, tiozão Quero ir pra reta, acelerar E ver o que vai chegar isso aqui, mano Então demorou Então vamos acelerar Então o bagulho aí, tiozão Já estrala o Zé Bocão aí Do seu carro aí, mano O bagulho é monstro Vambora Eu tô pesado, mano Malone, vambora Tá dando um lag aqui Que cês não tem nem noção Cê é louco, tiozão Nossa, piora, mano O cara colocou gasolina adulterada, tiozão É, mano O problema desse lag aqui é a gasolina, eu acho, hein, mutante Certeza, mano Certeza Gente aí, olha o tanto de mano Olha o tanto de mano, ó Cola aí, o bonde tem que colar aqui com a veneno, tiozão Todo mundo, todo mundo junto Vamos agrupar os mano aí Olha aí que top, velho Pique gangster, tá ligado, mano? Louco o rolê, mano Essa gangue é pesadona, hein? Essa gangue aqui E cê é louco, mano Cê é louco, mano Aqui é a gangue do... Só a gangue do Zé Borrachão, tá ligado? Só a gangue do Danoninho sem colher, tiozão Cê é louco, mano O negócio é o seguinte Já tô fazendo um bolo com a dona Benta, tá ligado? Eu sou muito louco Mano, eu vou mandar real pra vocês, mano Quando eu tiver um filho, eu vou roubar tudo o Danoninho dele, mano Que eu sou o taradão do Danone mesmo O bagulho é louco Cê é louco, mano Vou ensinar ele pra... Ô, filho, vai tomar Danoninho aí sem colher Que um dia cê vai me agradecer, tiozão Cê é louco, mano Só quem tomou Danoninho sem colher é os caras mais picas da linguada, tiozão Vambora Certeza, tiozão Certeza Olha o irmão de pobre, cê é louco O mano aqui O mano de Porsche Carreira aqui, ó Tá causando esse mano da Porsche aqui Ele está louco, tiozão Para aí, para aí, mutante Vamos tirar um pega agora Que o pega vai ser insano O cara é muito louco, tiozão Não dá com esse cara aí, não O cara é o Zé porretinho, tá ligado? O som anda batendo O melhor do vídeo é o rei Nossa, cê é louco, mano O cara é muito louco Olha o trânsito atrás de mim aqui, mano Vai, bora, bora Conta pra nós Até três aí que eu tô no queijo, vai Bora, um Dois Três Tô no queijão Olha o ronco no meu carro Olha o ronco no meu carro Se liga A veneno não tem final Vamos lá, fazer corredor aqui, hein? O meu carro também não tem final, mano Pega 300 e pouco Tem nego que tá com coinseg no talo, hein? Não tô nada, tiozão Pode ver, ó Tá estoque, tiozão Mandaram não colocar nada Não coloquei nada, tiozão Tem um mano aí que tá com o setup de OVNI O cara tá teleportando aí, mano Olha o GQ, sujão Olha o sujão Olha o churume Batendo a bundinha no meu carro aí O nome do canal do GQ Tinha que ser CH Games, tá ligado? Churume CH de churume 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 Garbaz Garbaz Cê é louco, mano Garbaz 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 Cê é louco Cê é louco, esse cara é louco, mano O Dante tá dando só um beijinho aqui no meu carro, ó Só um toquinho Eu tô dando uma entrada no seu escapamento, parça Cê é louco, tiozão É, hein? Cê é louco, parça Dois momentos Dois momentos Dois momentos Olha esse nascimento, pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus O cara sai que é pra cidade inteira Ele é impossível, mano Ele não consegue andar em linha reta, mano Ele não estudou geometria Vamos lá pro... Caraca, mano O professor de geometria do nascimento tinha a Maury Parkinson, tá ligado, mano? Não é possível, mano Tenho certeza, tiozão Não é possível, mano Não é possível Ele não sabe Ele pode ter uma linha reta aí pra ver Eu acho que esse aí Ele tá... Que nem aqueles caras lá que ficam necessitados Tá se tremendo todo, tiozão Cê é louco Cê é louco, o cara é muito louco, mano Bata ali pra comprar esse carro aqui Vamos pro aeroporto que eu quero ver Quem que vai aguentar o arrancadão, mano O arrancadão que eu quero ver, mano Ixi, aí eu perdi Cola todo mundo aí Cola todo mundo pra frente aí Pra frente aí, mutante A direita aí Cê vai virar Cola todo mundo pra frente aí, mano Cola pra cá Cola pra cá Vira pra direita Onde o mutante tá indo ali, ó Aí, olha que rolê top, mano Na moral, véi Olha que bonito Só o nascimento Vai bater no taf, olha lá Olha lá Olha lá Pelo amor de Deus, mano O cara não consegue andar sem bater, mano Se você não bate Não venha desbater os batedores, tiozão Cê é louco O cara não consegue andar sem bater, mano Dá um desconto O cara catou a carta ontem, mano Nossa, mano E detalhe, molecada Detalhe Esse cara aí falou que ia aterrorizar geral Eu quero ver isso, mano Mano, eu acho que esse Mano, ó Cês vão ver O nascimento tá de Porsche Carreira GT Eu acho que reencarnou o espírito nele Do cara que tava pilotando o Porsche do Paul Walker lá, mano Tá ligado? É O cara só tá batendo, mano O cara acha que tá no bate-bate de brinquedo aí De parquinho, tiozão Ah Ele acha que tá no Hot 1000, tiozão Cê é louco, mano O cara pensa que é rico, né, mano O maluco é rico, mano O cara tá muito louco O GQ Frey abre o Mazadelta atrás do carro dele, mano Na moral, mano Cê é louco Mas que top esse pico aqui Olha que louco, mano Que bonito, velho Esse rolê, mano Meu Deus do céu, tiozão Que top Cê é louco Forza Horizon 4 é nóis, tiozão Forza Horizon 4, nós estamos quente Pra esquerda, pra esquerda, tiozão Pera direita mesmo Direita mesmo Direita mesmo Direita mesmo Vamos pegar o começo do retão ali E tirar um racha ali Bora, bora Bora que a... Mano, esses carros é muito bonito, hein, mano Mano, meu Deus Eu tô aqui viajando Passa aí, passa aí, GV Passa aí Passa aí, tá Seu Coim me segue Coim me segue Coim me segue Passa aí, passa aí, passa aí É louco, tiozão Vambora, hein Vambora, hein Eu tô quente pra saber Quem vai ganhar, hein Eu também, mano Eu também Eu tô no queijão Dá certeza que eu não vou ganhar Traseirão, mano Eu tô no queijão E eu tô mais rouco Que o chupacabro Olha, se o Porsche tivesse alguém Que, sei lá Conhecesse o carro melhor Eu acho que ganharia, hein Ô louco Aí tirou, hein Ô louco, tiozão Todo mundo parando aí A linha de pra nós bater Aquele pega insano Ô louco Chamou de pé de breque O maluco aí Isso é louco Isso é louco, maluco Vamos ver quem ganha Eu pego, bora Eu conto, hein Um Então vai Dois Três Bora Ô louco, mutante Disparadão, filho A veneno só sai, mano Não aguenta o tranco, não Essa desgraça aqui Olha o cara no talo aí, ó Que carreira Olha o cara que tá Coim me segue no talo ali, gente Caraca, mano Passou no meu carro já, velho Que carreira, hein Eu acho que esse Coim me segue Tá no talo, hein Eu acho que tá no talo, hein Tô lá, tiozão O problema do Coim me segue Que ele já nasce no talo Ganhei, o cara freou Gente, 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 gente Agora quem ganhou Quem ganhou Cola aqui, cola aqui O cara freou antes Ó, é o seguinte Quem ganhou Pega aí do mano De Hollywood aí Foi o TAF, mano O cara freou antes Não conhece o carro Vamos colar lá no posto Agora que eu tô no queijo Bora O cara freia antes, tiozão O cara tem medo, tiozão Tem medo não dirige o carro Que não conhece, tiozão Pode vir mais rápido, rapaziada Pode vir mais rápido aí Bora, bora, tiozão Vamos lá Eu vou esperar os seis aqui Vou esperar os seis aqui Vou esperar os seis aqui Vou esperar os mano O Nascimento é loucão, parça Você tá maluco Ele tá alterado Ele tá alterado Cadê os seis, mano? Vocês sabem onde não está, né? Não, ele tá chegando Calma Puxa na frente Puxa na frente Todo mundo vai na frente Quero filmar os seis, mano Vai, vai, vai Pro posto, hein Mutante Chegar no posto Todo mundo estaciona bonitinho, hein, galerinha Mano, encontro de carro Na moral, mano Eu gosto muito de fazer encontro Na moral, sério mesmo É muito bonito, mano É da hora, velho Mano, é muito top, mano É muito top, mano Pô, não vai dar seta, não? É, mano Bora, vamos fazer agora Andando quente, mutante Bora, vai Bora, vamos embora 250, no máximo, hein 250 Certeza Cuidado, hein, Nascimento Pelo amor de Deus, hein, mano Nossa, deixa ele na frente, mano Meu Deus do céu Esse cara é corajoso O próximo rolê, o Nascimento Vai ter que puxar, mano Senão não tem jeito É, mano Você é louco Falando 250 A mão do volante chegou a tremer Durante Você é louco, mano Certeza Tô fazendo chacota aqui, velho O cara balanga mais que amendoim na boca de banguelo, tiozão Você é louco O cara é pesadão, parça Galera O Nascimento é um integrante novo dos procurados aí É o cara que até agora perdeu mais racha valendo top, tiozão O cara tá todo quebrado, todo assado O cara entrou no racha falando Esse é meu Esse é meu Tá tanto do meu Do Mutante, do Gale Acho que do GV também tá aí Isso aí Só que não se inscreve no canal desses manos não Só no meu Que eu quero todo mundo só pra mim, bagulho É louco Quero nem saber O cara tá com a prega ingestada O GQ, tiozão O cara morfou os dois Quero só ver Não, quero só ver o Nascimento estacionando Eu vou seguir ele, mano Pera aí Olha lá Olha isso Olha isso, mano O cara não consegue, mano É pra virar esquerda o cara vai reto, velho Nossa, mano Meu Deus, mano O cara é mais perdido do que aquela música lá do... Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Vai, Nascimento Ou você sai ou você continua, tiozão O cara não sabe pra onde ele vai, malandro Olha isso O cara tá embaçando o corre de todos os manos do rolê, mano Isso é louco Vamos esperar Não Espera ele estacionar primeiro Aí todo mundo estaciona Conforme ele Tá ligado? Vamos ver o que ele faz Vamos ver o que ele faz Estou me sentindo privilegiado Não, não Só tô esperando aqui Com certeza, tiozão Hora de deficiente, né, tiozão? Hora de deficiente A hora que você quiser A gente encerra o vídeo, tá, mano? Beleza? Fala ficar tranquilo A gente tá todo aqui à mercê de você, mano Dependendo de você Eu me sinto muito, muito, muito deslongeado por essa oportunidade Você é louco, mano Muito obrigado O cara tá mais perdido que filho de vagabunda no Dia dos Pais, mano Você é louco Vamos parar aí Vai lá, ó Vai suar Eu mesmo, mano Olha aí o seguinte Os caras, usa a caneta aí Não é o que eu vou falar, mano Você é louco, mano Você é louco, mano Mano, galerinha, é o seguinte Esse foi o rolê, mano Dos garotos ricos de Hollywood E seus carros aí, mano Pega, foi insano Deixa nos comentários Qual que é o próximo país que a gente faz Tá ligado? Que vocês querem Mano, o canal do Mutante, do TAF e do GQ Tá na descrição Cola lá Se inscreve no canal dos Mano Dos três é pra se inscrever Mostra que vocês são humildes Comenta assim no último vídeo dos Mano, ó Vim pelo Galimano, fechou? Tamo junto, rapaziada É nóis Fiquem com Deus E até a próxima Valeu, mano Tamo junto